Seguimos pelo roteiro do depoimento da Comissão Parlamentar de Inquérito. Boa tarde a todos. Boa tarde, relatora Maria Vicentina, vereadora Maria Vicentina, doutor Reginaldo, César, vereador Baiano, vereador Alexandre Pereira. Queria agradecer também a presença aqui do Emerson Vieira Pinto, secretário da Educação. Obrigado pela sua presença. E vamos dar início ao trabalho. Gostaria de agradecer que essa Comissão Parlamentar de Inquérito tem a finalidade de apurar eventuais infrações político-administrativa do prefeito municipal, praticadas nas contratações por dispensa de licitações no número 65, de 2021, e 10, barra, de 2022. E a concorrência pública no número 4, barra, 2022, contidas na denúncia protocolada na Câmara Municipal de Piedade, no número 759, 579, barra, 222, pela eleitora senhora Silvana Emílio de Souza Rodrigues. Estamos aqui para esclarecer os fatos. Informe que o depoimento será gravado. Ao final do seu depoimento, será impresso um termo de depoimento que deverá ser assinado por todos nós. Antes de passar a palavra à nossa relatora, senhora vereadora Maria Vicentina, informar ainda que as perguntas iniciais foram elaboradas em conjunto por todos os membros da comissão. Alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos iniciar o seu depoimento. Passo a palavra à senhora vereadora relatora Maria Vicentina. Boa tarde, Emerson. Boa tarde. Secretário de Educação. Boa tarde, demais vereadores, membros da comissão, e os que nos acompanham aqui, que é o nosso procurador jurídico, o doutor Reginaldo e o César, também nosso controlador interno, e os demais funcionários que nos apoiam aqui nesta tarde. Para iniciar, eu quero esclarecer que, conforme o previsto na Lei 1579, de 18 de março de 1952, artigo 4, inciso 2, constitui crime, fazer falsa, afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, tradutor ou intérprete, perante comissão parlamentar de inquérito, com pena a do artigo 342 do Código Penal. Ok? Sim, estou ciente. Então, nós vamos dar início às perguntas. Se houver necessidade, podemos repeti-la, se precisar de algum documento citado aqui, que queira também consultar para responder, fique à vontade, por favor. Ok. O senhor confirma o conteúdo integral dos esclarecimentos apresentados à Câmara Municipal de Piedade sob o protocolo 222 de 2023 e 17 de 4 de 2023? Sim. Quando o senhor assumiu a Secretaria da Educação, em setembro de 2021, o primeiro contrato emergencial com a empresa Escatena já estava em vigor, com prazo de 180 dias. Sim, correto. Que medidas já haviam sido tomadas para deflagrar o processo licitatório e evitar o novo contrato emergencial? Desculpa, eu não entendi, vereador. Eu vou repetir. Quando o senhor assumiu, em setembro, o contrato com a empresa Escatena já estava em vigor. Sim. Nesse período, o senhor tomou conhecimento se algumas medidas já estavam sendo tomadas para deflagrar o processo licitatório e evitar um segundo contrato emergencial? Ah, tá, entendi. Na verdade, eu fui designado em setembro, e oficialmente entrei em dezembro. Em setembro, eu ainda estava acumulando a Secretaria de Desenvolvimento Social. Foi pouco tempo, porém, algumas medidas, eu sei que estavam sendo tomadas, até porque a gente iria iniciar, de certa forma, voltar às aulas, porque não estavam ainda as aulas efetivamente. Eu acho que nesse período, a gente estava com 70%, alguma coisa assim, das aulas ainda de forma remota. Então, acho que foi mais ou menos em setembro que começou. Houve pouco tempo para poder, até dezembro, porque a gente já teria que fazer o próximo, para poder tentar fazer a licitação, de fato, alguma coisa desse tipo. Mas medidas estavam sendo tomadas, sim. Quais foram as medidas que o senhor tomou para iniciar o processo licitatório para a contratação do transporte escolar para o ano letivo de 2022 e em que datas ocorreram? Eu não posso precisar disso, até porque é uma coisa que deve estar nos documentos, se eles foram pedidos. O que a gente estava tentando era correr para fazer o processo licitatório. Mas quais medidas, datas, esse tipo de coisa, eu particularmente não me lembro. O senhor participou da elaboração do termo de referência e do edital da concorrência pública 4 de 2022? Em caso afirmativo, explicar como se deu a sua participação? Na verdade, o termo de referência, sim. O edital, propriamente, não. Porque até isso daí é feito diretamente por outro departamento. E como se deu essa participação da elaboração do termo de referência? Na verdade, em conversas entre os setores, para a gente chegar, até porque nós estávamos voltando, volto a falar de uma pandemia, então, a gente não sabia os itinerários, de fato, eles tinham um emergencial lá, mas a gente não sabia os itinerários, de fato, e a gente estava, assim, eram conversas para a gente tentar fazer da melhor forma para atender o transporte, até porque, vocês sabem, a piedade é muito grande, e pós-retomada de uma pandemia, então, o tempo foi muito curto para a gente tentar fazer uma licitação, e daí não conseguimos, nesse momento. Qual o número de alunos que possuem mobilidade reduzida e utilizam o transporte escolar da empresa Escatena? Qual o número de alunos? Qual o número de alunos que possuem mobilidade reduzida e utilizam o transporte escolar? que têm deficiência física? Sim, sim, não desconheço no momento, isso aí a gente pode apurar e até trazer em uma próxima oportunidade, mas eu desconheço o número de alunos, até porque está aumentando muito o número de alunos com condições aí... Mobilidade. De mobilidade, outras situações, mas eu desconheço isso daí. Isso daí, desculpa, eu não lembro em algum requerimento, alguma coisa, foi solicitado anteriormente? O número de alunos? Sim, mas eu acho que ainda está em tempo de enviar. Ah, não, eu digo anteriormente, no processo. Sim, foi feito um requerimento por esta comissão, solicitando esse número de alunos, sim. Ah, tá, é que eu não lembro de ter respondido. É que, na verdade, foi e ainda está dentro do prazo de você apresentar a resposta. Então, com certeza, a gente vai responder. É que, no momento, eu não lembro de ter respondido isso no decorrer aí do processo. Seis. Na elaboração do edital e termo de referência da concorrência pública 4 de 2022, a Secretaria da Educação informou à Comissão de Licitação do número de alunos que possuem mobilidade reduzida e necessitam de plataforma elevatória para fazer o embarque nos ônibus? Eu não tenho certeza, mas eu acredito que não. Nós não informamos o número. Eu, pelo menos, acredito que não, não me lembro. Certo. Todos os veículos da empresa que prestava serviços de transporte escolar anterior à contratação da escatena possuíam plataforma elevatória anterior à escatena? Eu não posso afirmar, porque eu não tenho conhecimento. Por que na concorrência pública número 4 de 2022, o edital exigiu que todos os veículos do objeto possuíssem plataforma elevatória, visto que o número de alunos que possuem mobilidade reduzida e, vou repetir, visto o pequeno número de alunos que possuem mobilidade reduzida e fazem uso da estrutura? Por que, na concorrência, o edital exigiu plataforma elevatória, uma vez que é pequeno o número de alunos que fazem uso dessa estrutura? Eu, como secretário, tenho que prezar pelo atendimento aos alunos. Então, na ocasião, eu lembro que nós colocamos isso daí como uma efetividade, porque nós não sabemos qual itinerário queria ter o aluno com deficiência. Nós não temos isso, até uma coisa que nós podemos fazer evidente, mas nós não temos isso até o momento. Então, nós prezamos para a necessidade. E até porque os carros, mesmo que eles tenham os itinerários, eles mudam também. Então, muitas vezes, um carro que não pode pegar um aluno naquele momento, outro carro vem e pega e pode ser que tenha alguém, algum aluno com essa deficiência. E esse número pequeno, igual está sendo afirmado na questão, eu não sei de onde foi tirado esse número pequeno também, porque se a gente não respondeu, eu não tenho, não sei dizer. Na verdade, nós tivemos fazendo uma visita à empresa, a escatena, à garagem da empresa, e o responsável pela garagem permitiu a nossa entrada, conversamos com ele, tudo foi autorizado, e ele que falou que ele tinha um número aproximado de cinco ou seis alunos. Ah, então, realmente, eu particularmente... Essa observação veio da... Partiu dessa... Não é oficial pela Secretaria da Educação, não é. Não, tranquilo, só para... Quem são ou foram os gestores e fiscais dos contratos dos processos de dispensa de licitação, 65-2021, 10-2022, e na concorrência pública de 4-2022? O primeiro, eu acredito que tenha sido a antiga secretária. Também não me lembro exatamente. E os demais, o gestor, foi eu, como secretário mesmo. Gestor, e tinha fiscal? Nos contratos, eu acredito que não tinha fiscal, seria o quê? O fiscal... É fiscal do contrato. São duas funções, não é? Não, eu não vou precisar, mas eu acredito que não. Tinha o gestor, que sou eu. Na concorrência pública, então, é você. Agora, essa 4-2022. Sim, sim. Pergunta número 10. No edital da concorrência pública, 4-2022, O item 14.6.3, previa a emissão do laudo de conformidade expedido pela Secretaria da Educação, garantindo que a empresa vencedora da licitação atendia todas as exigências e detalícias e demais legislação pertinente, e demais licitação pertinente. Os laudos foram emitidos? Do certificado? Emissão de laudo de conformidade. Ah, tá, laudo de conformidade. Garantindo que a empresa vencedora da licitação atendia todas as exigências e detalícias e demais legislações. Esses laudos foram emitidos? Não, a gente... Laudo de conformidade. Partiu da premissa da ordem de serviço. Após a ordem de serviço estando tudo de acordo com o contrato, com o edital, então, foi a ordem de serviço, não foi um laudo de conformidade, apesar de estar no edital, no contrato, não sei. É só para terminar a pergunta, como eu estou sendo a relatora, aqui continua. Se sim, quem foi o responsável pela emissão? Se não, porque não foram emitidos. Era essa a questão. Não, não foi emitido, e a gente emitiu a ordem de serviço, para eles darem início a prestar o serviço. Todos os ônibus apresentados pela empresa Escatena cumpriam com as cláusulas e detalícias previstas no edital da concorrência pública 4 de 2022? Sim. Se não, nós não teríamos emitido a ordem de serviço. Décima segunda. O senhor confirma que a relação de veículos apresentados na resposta do ofício 3 de 2023 da CPI foram e ainda são utilizados na execução dos contratos firmados com a empresa Escatena nos anos de 2021 e 2022? Eu não posso confirmar se são os mesmos, porque normalmente, quando vai iniciar, eles passam uma relação dos ônibus. Mas eu afirmar, vamos dizer assim, que são os mesmos, eu não posso afirmar isso. A décima terceira. Após tomar conhecimento da denúncia 1 de 2022, protocolada na Câmara Municipal de Piedade sob o protocolo 759 de 2022, quais medidas o senhor tomou para apurar a veracidade das ilegalidades apontadas pela denúncia? Senhora, pode repetir, por favor? Ao tomar conhecimento da denúncia 1 de 2022, protocolada na Câmara Municipal sob o protocolo 759 de 2022, quais medidas o senhor tomou para apurar a veracidade das ilegalidades apontadas pela denúncia? Na verdade, nós demos continuidade ao processo que já era feito anteriormente, da inspeção dos ônibus. Criamos uma comissão, isso, nós criamos uma comissão de inspeção, até com funcionários comprometidos aí, comprometidos não, funcionários diretamente ligados a essa parte de ônibus, mas demos continuidade ao que já era feito, fazendo-se cumprir o contrato, de fato. No caso, quem fiscaliza, então, se os ônibus substitutos são compatíveis com os requisitos exigidos no edital? Quem fiscaliza hoje? Os ônibus substitutos... Os ônibus substitutos são compatíveis com os requisitos exigidos no edital. Mas eu não entendi os ônibus substitutos. Olha, deixa eu explicar. Alguém tem que fiscalizar. Sim. Existem alguns ônibus que... Substituem alguns que estão, ora, na oficina, um foi depredado, outros tiveram o furto de um... Sim, sim. Ah, tá. Então, eu pergunto, os ônibus substitutos são compatíveis com os requisitos exigidos no edital? Quem fiscaliza isso? Isso é a comissão. Ah, entendi. Ah, é com relação à pergunta anterior, Emerson. Ah, tá. Porque aqui, a pergunta anterior dizia assim. O senhor confirma que a relação de veículos apresentados na resposta do ofício 3, 2023, foi enviada uma relação dos ônibus, né? Que prestam serviço. Foram e ainda são utilizados na execução dos contratos nos anos 2021 e 2022. E na sua resposta, você falou, às vezes, eles são substituídos, né? Existem... Você não pode afirmar se são os mesmos. É, eu não posso afirmar. Então, eu pergunto que quem fiscalizaria isso? É que, na verdade, na ocasião, no início, né? Seja das dispensas de licitação, da concorrência que teve posteriormente, normalmente é mandado a lista de ônibus. Agora, se é que competem ao que está lá no edital. Se é outro ônibus e foi substituído, daí eles podem substituir, né? A única coisa é que tem que estar dentro lá do padrão. Exatamente. Mas, assim, vem a lista... Quem que fiscaliza isso? Quem que fiscaliza se eles estão dentro do padrão? Vem para mim a listagem, isso aí é feito por mim mesmo. Eu pensei que, né? Igual a senhora falou do roubo, dessas coisas, daí hoje temos a comissão e a comissão fiscaliza também. Tá. O transporte escolar do município de Piedade foi alvo de auditoria ou fiscalizações do Tribunal de Contas nos anos 2021 e 2022? Se sim, quais foram os apontamentos do órgão de controle? Eu não me lembro. se teve algum apontamento ou se foi fiscalizado pelo Tribunal de Contas. Não estou lembrado. A décima quinta. Nos esclarecimentos apresentados à Câmara Municipal sobre o protocolo 222-2023, em 17 de 4 de 2023, há uma certidão onde o senhor afirma que os ônibus foram vistoriados e encontravam-se em conformidade com o termo de referência. O senhor mantém essa afirmação? Sim. Sim. O senhor confirma que há cinco veículos que foram apresentados na concorrência pública de 4 de 2022, na relação, cujo ano de fabricação são anteriores a 2014, conforme documentação enviada pela própria Secretaria da Educação. O senhor confirma que esses cinco veículos são de ano de... cujo ano de fabricação são anteriores a 2014? 2014 seria o ano da exigência básica do corte. da... Ah, tá, desculpe. Não, não confirmo, não vou lembrar disso agora, né? Realmente não sei dizer. Na sua opinião, a exigência da visita técnica obrigatória e da plataforma elevatória em todos os veículos foram itens que restringiram a competitividade da concorrência pública 4 de 2022? Em caso afirmativo ou negativo, por quê? Eu acredito que não. Tanto da parte da... da plataforma como do... da visita técnica, né? Até da visita técnica, se... que todo mundo é de piedade e conhece aí as nossas estradas, a quantidade de quilômetros que nós temos, e até o pessoal que é de outras gestões anteriores sabe que nós tivemos problema com vans e até a empresa de ônibus, né? Eu era munícipe e lembro disso, que assumiram por não ter a visita técnica na ocasião, ou teve, eu não sei, né? Porque não estava em nenhum governo. E depois, no primeiro dia que era para assumir de fato, eles desistiram, porque eles não conheciam o nosso território. Então, assim, eu acho que a visita técnica foi um fato importante para o pessoal conhecer as nossas rotas, os nossos itinerários, né? Afinal de contas, é 4.800 e poucos quilômetros por dia que é rodado, né? Então, mas eu acredito que não foi, assim, um corte para as outras empresas não estarem no processo licitatório. Até porque teve, eu não me lembro exatamente, mas quase 30 empresas que vieram para fazer a visita técnica na ocasião, né? Para os pagamentos dos empenhos da concorrência pública, existe aqui na própria, uma cláusula no edital, e que eu vou ler a cláusula, que além das notas fiscais, deverão ser apresentados os seguintes documentos para efetivar o pagamento. A relação dos funcionários da contratada que atuaram a execução dos serviços, essa é a letra A, no município de Piedade. Letra B, cópias da folha de pagamento dos funcionários contratados para atuar na execução do objeto. Letra C, cópia das guias GPS e com comprovante de recolhimento correspondente ao período do referido serviço requisitado. Letra D, cópia das guias GFIP, comprovante de recolhimento, acompanhada da relação de empregados. Letra E, prova de inexistência de débitos trabalhistas, certidão negativa de débitos trabalhistas. Letra F, prova de inexistência e inexistência de débitos junto à Fazenda Federal, à Justiça do Trabalho, e ao CRF e FGTS. E, por fim, a letra G, para efetivar o pagamento, vem relatório dos serviços executados com anuência do fiscal do contrato. Quem elaborou, então, esse relatório para fazer juntada a todos esses documentos, se não existia um fiscal? Porque esses documentos são exigidos em uma cláusula do edital. Então, são vários. A, B, C, D. Na letra G, fala relatório dos serviços executados com anuência do fiscal do contrato. Quem assina, quem elabora e assina esse relatório? Do fiscal? Quem substitui o fiscal? Quem é o fiscal? Na verdade, assim, todos os documentos são entregues, esses documentos que a empresa nos passa, são conferidos, e, posteriormente, a gente manda junto com a nota para pagamento. Agora, o relatório, propriamente, eu não tenho conhecimento desse relatório. Certo. As nossas perguntas. Eu abro a pergunta aos nobres vereadores. Boa tarde, Emerson. Boa tarde. Emerson. Voltando lá na licitação. Você sabe me informar quem é que tomou a decisão de não acatar a decisão do Tribunal de Contas sobre a cláusula restritiva do contrato? Que seria a visita técnica? De não acatar a decisão? Isso. Não. Não. Não sei dizer. Até porque, na verdade, eu acho que a decisão foi... Eu não me lembro. Mas foi em caráter de uma recomendação, alguma coisa desse tipo. Não tenho conhecimento. Sim. O Tribunal de Contas entendeu, e na decisão do Tribunal de Contas, eles entenderam que aquela cláusula seria restritiva. Certo. Quem tomou a decisão, quando isso chegou para o município, de não seguir aquela recomendação, aquela decisão? Eu não me lembro. No dia da licitação, o senhor participou? Da licitação? É, no dia da licitação, no dia específico da concorrência. Da concorrência? Não, não participei. Não? Você falou que os ônibus foram vistoriados, e tem o laudo da vistoria. Quem vistoriou os ônibus? Vistoriados... Fiscalizados, a questão do ano, a questão da sensibilidade... Não, isso daí a gente pega os relatórios que eles mandam e daí a gente vê com os documentos, todos os documentos que eles, no início da contratação, no caso, que eles mandam para a gente. Então, na certidão que foi entregue aqui pela Câmara, que o senhor assinou, o senhor não foi ver os ônibus em loco, você apenas, com base nos documentos que a empresa apresentou? Os documentos dos ônibus e documentos, os relatórios que eles encaminham. Tá. Com a denúncia aqui na Câmara, eu lembro que no dia da denúncia, o senhor estava aqui na leitura, você teve acesso, você procurou saber se aquelas informações, por exemplo, quando a questão do ano dos ônibus, a questão das sampas eram verdadeiras, se aquilo procedia ou não procurou? Não, eu não procurei até porque, vereador, eu acho até agora a denúncia é um pouco descabida, apesar de, com todo o respeito que eu tenho, de estarem apurando isso daí, mas eu não procurei saber os detalhes, até porque tinha muita coisa de internet, um monte de coisa, então, não procurei. Nós, eu, no caso, respondi o que foi perguntado pela Câmara, pela comissão, foi isso daí, entendeu? O senhor é o gestor do contrato, né? Sim. Então, como o senhor disse, mas eu vou perguntar só para... A empresa recebeu alguma notificação acerca das irregularidades, por exemplo, a Câmara constatou que cinco veículos estão com o ano abaixo do que está no edital. A Prefeitura, ou o senhor, como gestor do contrato, notificou a empresa sobre isso? Todas as, eu não sei, não me lembro, né? Todos os apontamentos que normalmente são passados para a gente, seja de munícipe, seja de alguém que, vamos dizer, fez um eventual apontamento, não vamos falar denúncia, a gente manda para a empresa, manda para os departamentos responsáveis na Prefeitura, se for o caso procuradoria, se for o caso assessoria jurídica, né? Então, normalmente é encaminhado isso daí, é feito um apontamento para a empresa também, né? Mas nesse caso específico foi feito? Das denúncias? Não, na questão do ônibus, na questão de algum, o edital prevê que todos os ônibus precisariam ter a rampa elevatória, e não tinham a questão do ônibus? Não, todos tinham, todos tinham. Todos tinham? Todos tinham, até eu, como tive acesso à denúncia, eu posso afirmar que não dá para a gente precisar, se o ônibus, a foto que está lá, que tem acho que uma, duas fotos, se é dos ônibus da empresa. Até porque não tem número de placa, não tem o nome da empresa, não tem nada. Foi tirado do lado, lá onde realmente só tem a porta, vamos dizer assim. De um ángulo que não favorecia. Então, a gente não pode afirmar que é da empresa, porque todos têm a rampa elevatória. Sim, mas na questão, por exemplo, do ano, a empresa foi notificada? Então, do ano, eu estou agora, também que eu estou sendo informado, vamos dizer assim. Então, a empresa, nessa, nesse contrato, não há nenhuma notificação de descumprimento das questões editalícias ou contratuais? Eu não vou falar que não há nenhuma. Pode ser que tenha alguma que eles foram notificados. Eu não me lembro quais, entendeu? Mas não vou falar que nenhuma também. Quanto à demora, ao período, para fazer o termo de referência, para o edital, tudo, a gente vê que em alguns momentos ali houve uma certa demora por parte do Poder Executivo. O que você acha que causou essa demora? E se você entende que essa demora causou o segundo emergencial? Olha, eu acho que N situações, como volto a falar. A gente está voltando de uma pandemia, a gente não sabia os itinerários. É uma outra coisa que, logo após, a gente saberia que ia ter, que aumentou a quantidade de alunos. Então, em relação ao que era o número de alunos, 2 mil e, sei lá, da última vez que tinha tido o transporte, em 2020, a gente estava na pandemia, então, teve N motivos por causa da demora. Eu acredito que não foi por um descaso. É assim, até a primeira emergencial, a gente não tinha tempo de fazer, a gente não sabia quando voltaria as aulas. Mas eu falo para o segundo emergencial, porque, por exemplo, quando voltou o transporte de aluno, se não me engano, demorou mais de dois meses para que fosse feito o pedido de listação. Eu não me recordo agora as datas, mas houve uma demora. Foi feito o primeiro emergencial e não foi imediatamente depois feito o pedido de listação. Houve um período que demorou para ser despedido, aí a comissão de compras demorou para... Por favor. Eu posso auxiliar. O Emerson fez um pedido da abertura do processo licitatório em 25 de outubro de 2021. E o edital daí foi publicado em novembro, foi exatamente o objeto até da pergunta da Andréia. Foi em 14 de novembro, eu acho. Hã? O próximo passo. É, o próximo passo foi... E, na verdade, a publicação foi em dezembro. Foi isso? Início de janeiro, com a sessão inicialmente programada para 14 de janeiro e depois ela foi transferida para 21 de janeiro. E daí houve a impugnação. Mas a primeira emergencial foi em que mês? A primeira emergencial? Junho ou julho? Junho de 2021. 21. Então, por que foi demorado quase quatro meses para ser feito o pedido de licitação? Porque a gente já estava há quatro meses com o veículo rodando para o emergencial. Por que demorou quatro meses para fazer o pedido de licitação? Na verdade, eu fiz logo depois que eu entrei. Como eu falei, entrei em setembro e em outubro eu fiz. Então, o porquê da demora, eu não posso relatar. Uma última pergunta, voltando mais ainda. A questão dos passes da Vila Elvi. Vocês tentaram negociar com a Vila Elvi para gastar esses passes de alguma forma? Não participei dessa negociação lá atrás. A única coisa que eu sei da Vila Elvi, que no início, eu não estava secretário, mas que no início ela foi também, como que pode falar? Foi comunicada, porém, ela... Falou que para ela voltar com o transporte dela, ela teria que estar... Ela queria vincular uma coisa à outra. A compra de passes, isso é o que eu li nos relatórios, ela queria vincular a compra de passes a executar o serviço. Ela não tinha condições de, de fato, pegar toda a malha escolar. Mas essa negociação, eu não sei se foi feita. Não posso falar, até porque o processo já estava em andamento. Obrigado, Emerson. Obrigado a vocês. Mais alguma pergunta? Bom, tenho visto que quero agradecer. E também, se o secretário quiser fazer algumas... Mais algumas justificativas, alguma explanação, alguma coisa, fique à vontade. O que eu quero até falar, já que o presidente deu essa abertura, é que nós, eu garanto que tanto eu, como os outros que passaram por aqui, somos todas pessoas sérias, e todos vocês conhecem, inclusive. É claro que é dever atender as necessidades aí, e também acatar as denúncias. Mas eu continuo a falar que são denúncias infundadas, denúncias aí que, para prejudicar o nosso trabalho, a nossa gestão, prejudicar o prefeito. Eu, particularmente, posso falar de mim, todo mundo me conhece, trabalha há muito tempo, eu sou uma pessoa integral, honesta, faço parte, fazia parte, enquanto não está na prefeitura, de várias diretorias, de várias entidades grandes daqui, faço parte, sou um religioso, faço parte de vários ministérios, então, porque essa minha fala, que nós temos tanta coisa para fazer, nós, executivos, do executivo, e vocês, do legislativo, como eu falei, com todo o respeito que eu tenho para vocês, e está apurando isso. mais denúncias de fato que não estão acontecendo a nada. Claro que vão ser apuradas, mas, assim, eu acho que eu sou um agente político hoje, mas, antes disso, eu sou um cidadão. E eu prezo por tudo de bom que piedade tem. Até agora mesmo, estava falando com o vereador Zé Anésio, ele falou do nosso povo lá em Brasília, como o nosso povo é bom. Então, assim, apesar de eu estar um agente político, um servidor público hoje, eu tenho que prezar pela honestidade, pela honra, pela responsabilidade, por tudo isso. E eu tenho certeza que, tanto os que me antecederam aqui, e também a nossa gestão, tanto o prefeito Geraldinho, como o vice Reinaldo, também prezam por isso. Então, assim, só deixar essas minhas palavras aí, porque é muito desgastante, é muito, assim, imagino que vocês estão desgastados com todo esse trabalho, e a gente também, a gente quer fazer o melhor, só que, infelizmente, muitas vezes não tem essa compreensão. Eu conheço efetivamente a denunciante, trabalhava com o marido dela, quando o marido dela faleceu, eu que fui para fazer todos os trâmites de corpo, enfim, um monte de coisa a gente fez lá, e ela sabe disso. Então, eu acho que essa denúncia é uma denúncia política, infelizmente. É o que eu tenho falado aí para os nossos amigos. Eu acho que política, a gente sabe, todos são políticos aqui, e sabem que é sadia. Agora, politicagem, daí já fica meio complicado essa situação. E, infelizmente, é isso que está ocorrendo. Mas, desculpa o desabafo, mas é que estando aqui não é fácil, não. Muito obrigado a todos. Obrigado, secretário Hermos. Também queria agradecer a redatora Maria Vicentina, vereadora Maria Val, e os demais vereadores que presentem. Queria agradecer ao doutor Reginaldo também, procurador, ao César. Queria agradecer a toda a equipe da Casa Legislativa pelo apoio, pela compreensão. E declaro encerrado esse depoimento. Obrigado.